Fala moçada! Aqui é o Fala Cantor Rafael Andrade e hoje eu vou cantar um clássico pra vocês de Rick Renner, nos bares da cidade. Mais ou menos assim. Que a sombra e traga outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho. E nessa mesa eu quero beber, chorar por ela. Que a sombra minha vida agora tá de bom na cabeça. Já tentei mais nada, faz com que eu esqueça. Os olhos e os lábios daquela mulher. Que a sombra saiu de vez na minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Que a sombra fica muito chata e der algum berchame. Pegue toda minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama. Derrama a tristeza no meu coração. E essa luz é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a tristeza no meu coração. Derrama a cerveja, derrama. Derrama enquanto eu derramo. Derrama toda essa saudade. Eu sou apenas um qualquer bebendo mulher. Nos bares da cidade. Eu sou apenas um qualquer bebendo mulher. Nos bares da cidade. Aleluia! Aleluia! Amém!